Iremos colocar em apreciação a tramitação da emenda ou não. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os vereadores que são contrários podem se levantar. A emenda não será tramitada na noite de hoje, visto de que está reprovada pelo plenário. Aí o mesmo governo encaminha agora um mesmo projeto para 2022, sem ter pago nada de 2021. Em 2021, nossa bancada resolveu fazer o dobro do valor que estava proposto como objetivo de pagar o ano de 2021 e o ano de 2022. Esta bancada, e aí vereador Roberto, o senhor fez questão de dizer na sua fala do grande expediente, para concluir, seu presidente, fez questão de dizer na sua fala do grande expediente, as matérias que o senhor votou para sua bancada. Mas essa matéria e tantas outras de grande importância, o senhor insiste em votar contra a sua bancada. Aí é um problema sem e da sociedade. Me desculpe, mas eu tinha que falar. O senhor assumiu o compromisso com sua bancada de votar para essas emendas serem discutidas aqui e votou contra. Eu estou aqui nessa casa, estou como vereador. Fui eleito para fazer o certo. Fui eleito para representar a sociedade cruzalmense aqui nessa casa, respeitar cada parlamentar aqui, seja de situação ou de oposição. Mas aqui, eu fui, a pouco instante, citado aqui pelo vereador da minha bancada, de forma até um pouco alterada, que ele disse que eu afirmei que iria votar com a bancada na emenda que ia ser colocada aqui nessa casa hoje. Quero dizer ao vereador que, em momento nenhum, eu afirmei que iria votar nessa emenda. Eu ouvi vossas excelências comentarem que ia fazer emenda. Se vossas excelências procuraram informações, não passaram para mim essas informações. E eu nunca vou votar quando eu tiver dúvida. Nunca vou fazer isso. Respeito cada um parlamentar dessa casa e peço respeito também pelo meu mandato.